A questão do Fiat Elba, o que aconteceu com esse Fiat Elba? Na história do Fiat Elba, ela está toda ela contada com o processo que foi submetido. Em 1992, após dois anos e meio de Fernando Collor na presidência do país, acontece um escândalo no Brasil. Seu irmão, Pedro Collor, oferece uma denúncia à revista Veja. A denúncia era de um esquema de corrupção envolvendo Paulo César Farias, que além de tesoureiro de Fernando Collor, era também o seu, abre aspas, testa de ferro. Entre outras acusações, estava a denúncia de que um carro teria sido comprado, através de uma conta bancária fantasma de PC Farias. Eu quero dizer o seguinte, essa questão do Fiat Elba, o que aconteceu com esse Fiat Elba? Eu tinha um carro grande, um carro que era uma caravan, onde eu ia fazer o meu exercício. Uma vez, a imprensa toda acompanhou isso, uma vez eu indo, um carro bateu em mim, uma Kombi, ou este meu carro. Este carro eu mandei consertar, ele não ficou bom. Eu disse, venda este carro e com o produto desta venda, compre um carro de igual valor. E compraram, então, a Fiat Elba. Mas eu não estou sabendo se isso foi feito com cheque fantasma ou deixou de ser com cheque fantasma. Quando eu vi lá a Fiat Elba dentro de casa, me disseram, olha, foi vendido o carro e com o produto da venda deste carro, foi comprado este Fiat Elba. Mas como é que um homem tão inteligente pode ser tringendo assim? O Fiat Elba foi um dos grandes pivôs do impeachment de Fernando Collor. Foi incrível, porque foi a prova material do elo que ligava a uma doação para o presidente de um carro. Foi a prova necessária para a abertura do impeachment do presidente. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. Vamos! Já! Já daqui! Logo após, foram desencadeadas novas provas, como a reforma da Casa da Dinda, residência oficial de Collor, com a verba de conta fantasma. O Fiat Elba de Collor, de placa amarela F A1208, e depois com a placa cinza JDP 7269, era a versão Ui Ken, ano e modelo 91, de motor Fiasa 1.5 de 67 cv. E um porta-malas de 610 litros. O modelo Ui Ken era a versão intermediária do carro, e já tinha o novo padrão da Fiat de faróis mais finos. Olha só, ela está olhando para ele. E ele está olhando para ela. Será que eles vão sair? Olha aí o carro! Mas que isso? Ele está mostrando os carros para ela? Está certo que o carro é luxuoso? Não, não. Então, vamos. Se o seu ou no meu? Ah, agora sim. Nova linha Fiat 91. Amor a primeira vista. Apesar daquela unidade do Fiat Elba ter causado tanta polêmica no Brasil, o seu paradeiro não foi feliz. O carro, que teve um papel definitivo no futuro político do país, hoje está com baixa no documento, ou seja, a unidade de Fernando Collor não pode mais rodar nas ruas. A equipe do Uol Carros tentou entrar em contato com a assessoria do ex-presidente, para saber onde está a Fiat Elba, mas não obteve resposta. Não se sabe se o carro já foi para desmanche, mas em 2005 o carro foi localizado abandonado na garagem de uma casa em Brasília. Na época, o veículo ainda estava legalmente em circulação. Em 94, Collor foi absolvido das acusações do impeachment. Mas em 2015, como parte da Operação Lava Jato, três outros carros de Collor foram apreendidos pela Polícia Federal, por suspeitas de que tivessem sido adquiridos com dinheiro ilícito. Os carros eram a Lamborghini Aventador Roadster, Ferrari 458 Itália e um Porsche Panamera. Como parte das investigações contra o senador, há dois anos a Polícia Federal apreendeu três carros super esportivos numa operação na mesma casa da Dinda. A posse dos veículos, avaliados em quase 6 milhões de reais, seria, na avaliação do Ministério Público, incompatível com os rendimentos do senador. No entanto, oito meses depois, Collor conseguiu com que seus carros voltassem à sua garagem, sob a condição de fiel depositário. Ele comemorou em seu Facebook. Lembra-se daquela operação espetaculosa com potentes helicópteros e dezenas de viaturas ostensivas, que ocorreu três meses atrás em Brasília para prender veículos pertencentes ao senador Collor? Pois bem, eles estão de volta à garagem do seu proprietário, por determinação do STF. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe, para não perder novos conteúdos. Até mais!